O Virgem do Duzário, Deltado em uma senhora De Portugal e Imbia, Dos homens produtores, O Virgem do Duzário, Deltado em uma senhora Do vosso santuário, Voçosa e memória. O Pé, peço final Ao deixar-vos bem de Deus Viva sempre em mim ao este ritmo e perdão O Pé, peço final 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 O Pé de hoje O Pé, peço final O Pé, peço final O Pé e jovem Amém. Amém. Amém.